Uma decisão judicial garantiu ao bebê de uma grávida o direito de passar por uma cirurgia ainda dentro da barriga da mãe. O procedimento é a única possibilidade de corrigir uma má formação e só pode ser feito até a 26ª semana da gravidez. O prazo terminava hoje. Foi uma corrida contra o tempo. Foi um grande susto. Durante um exame, Luciane descobriu que a filha que espera tem um problema congênito. Eu descobri o diagnóstico da má formação na coluna da minha filha durante uma ecografia morfológica de 22 semanas e eu fiquei muito arrasada. Maria Alice tem o que os médicos chamam de espinha bífida. A medula espinhal do feto não se fecha totalmente e fica exposta. A má formação pode afetar a capacidade de andar ou levar o bebê a desenvolver hidrocefalia, que é o acúmulo de fluido no crânio. Casos como o de Maria Alice só podem ser resolvidos com uma cirurgia, ainda na barriga da mãe. Em dois dias, Luciane visitou quatro médicos em Brasília, onde mora, e descobriu que lá não há especialistas para fazer o procedimento. Por isso, voou para São Paulo. Já estava no prazo muito apertado para fazer cirurgia, porque essa cirurgia tem que ser feita até a 26ª semana. A primeira providência foi procurar o plano de saúde, que depois de cinco dias analisando o pedido, não autorizou a cirurgia. Sem dinheiro para arcar com os custos do procedimento, a família decidiu entrar na justiça e conseguiu uma liminar em caráter de urgência. A decisão saiu há seis dias, mas o plano demorou a se pronunciar. E o prazo passando. E o estresse rodando, né? Choro todo dia, ela desabava toda hora. A cirurgia só podia ser feita até hoje. Havia o perigo dela não cumprir a decisão judicial. Como a cirurgia seria realizada na segunda-feira, domingo à noite, todos nós estávamos desesperados. A angústia terminou essa madrugada, quando finalmente o plano liberou o procedimento. Luciane agora só pensa no futuro de Maria Alice. Que ela possa ter uma vida saudável sem nenhuma sequela. O plano de saúde afirma que a cobertura não estava prevista no contrato nem na cobertura prevista pela ANS, a Agência Nacional de Saúde e Suplementar. E que a liberação foi em cumprimento a liminar judicial.